Versa barra... Sexo Anel! Sexo Anel! Sexo Anel! Corrado! 100 reais! Cala a boca, mano! 100 reais! Cala a boca, macaco! Cala a sua! Cala a boca, macaco! 100 reais! Qual que make? Eu estava precisando ficar feliz! Porra! Pelo pizza. Boa noite, seu gordo careca, fudido viado, triste. Só queria te pedir para falar para o Ronaldinho me pagar logo o que ele está me bebendo. Calma aí. Vou ligar para ele agora. Pelo pizza. Qual é, Ronaldinho? Ó, boa noite é o caralho. Olha só. Tem um moleque aqui me enchendo a porra do saco. Falando que tu está devendo dinheiro para ele. Um tal de pistola 420. Tá maluco, Luan? Pera aí. O moleque está flodando aqui, cara. Pera aí. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu ver o nick dele. Eu amo ser estuprado. Eu amo ser estuprado. Eu amo. Pistola 420. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Não é pistola não? Não, não. Pistola não. Perdão. Falei errado. Pintolas. Pintolas. Pintolas 420. Tá maluco. Calma aí que eu vou ver com ele aqui. Eu já te ligo. Calma aí, calma aí. Ô, Pintolas. Ô, Pintolas. Ô, Pintolas. Que história é essa aí, Pintolas? Manda mais 100 em conta. Ah! Mande mais 100 em conta essa história. Pintolas. Só tem uma minutagem. E fica difícil. Pintolas 420. Fortaleceu com 99 reais. Fortaleceu com 99 reais. Ô, Pintolas. Pelo Pix bolado. Fala pro Ronaldinho que é o Glau. Glau. Guela frouxa que esse merda vai lembrar na hora. Não confia nesse anão fodido. E aí, Ronaldinho. Ronaldinho tá aí na live. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou ligar pra ele agora. Vem live. H. 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 Ó, ele falou assim. Fala pro Ronaldinho que é Glau. Glau. Guela. Frouxa. Que que isso significa? Pus com 5 reais. Pelo Pix bolado. Fala, Luan. Pelo Pix bolado. O que é esse nome é esse rapaz? Ele mandou aqui, ó. Fala pro Ronaldinho que é Glau. 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 Ele vai lembrar na hora. Não confia nesse anão. E aí. Pera aí. Tá maluco. Tá maluco. Vai deixar no reino por falar do chão. Peraí, ô Pintolas, ô Pintolas, manda um Dorende que não precisa, ô Pintolas, não precisa mandar um trião de reais não, mano, manda aí, manda aí o que que o Ronaldinho fez que eu quero saber, que eu vou ligar pra ele de novo e o Ronaldinho vai ter que falar essa porra aí, tá ligado? Já é, Ronaldo? Já é, mano. Já é, ó, quando eu desligar aqui eu te respondo a parada lá que tu me mandou, já é? Prometi nada pra ninguém não, patrão, caô, ajuda aí, mano. Já te como tu falou o quê? Te como tu falou o quê? Hein, Ronaldo? Eu prometi nada não porque ele falou que eu prometi. Sei lá, mano. Ué, mandei falar que eu prometi, cara, pra deixar eu me lembrar, porque eu tô de Deus e eu não prometi nada não. Já é, Ronaldo? Eu não vou falar pra caralho. Ô Pintolas, ô Pintolas, ô Pintolas, ô Pintolas, tu jogou, tu jogou no peito de geral aí, cadê o Pintolas? Ih, cara, puta que o pariu, maninha. Pintolas 420 fortaleceu com 9 reais e 99 centavos. Pelo pix bolado. Porra, tá fora. Ele me pediu o dinheiro que ele deu, o agiota foi cobrar no portão dele. Eu, DP, que sou o GNT Fina, DPS, disso ele fingiu que não me conhecia e fugiu pro Rio. E oi? Copa, ele. Que que tu quer, cara? Pô, se a minha nota tá falando que eu tô devendo ele, faz o seguinte. Caralho, Ronaldo, gente foi, cara. Amanhã eu mando ele entrar na minha live à tarde, pô. Se ele quiser, nós gente, sabe o que eu tô e o que eu não tô, eu vou ver essa barata aí. Já é, mano. Eu vou entrar lá de tua com ele. Na minha não, cara. Ele tá falando aí no chat aí. Tu tá no chat aí, tu tá vendo, pô. Mas o que que ele deu que eu não tô sabendo? Sei lá, mano. Eu pedi pra ele explicar, ele não explicou mais não, mano. Se ele quiser, manda ele colar na minha live à tarde lá, pô, a gente se resolve isso daí, pô. Já é, já é. Se eu fiz, eu vou pagar, pô. Já é, já é. Se eu fiz, eu fiz. Já é, já é. Pedro Caic inundou dois reais.